Foi um dia inteiro de atividades e quem participou aprovou a iniciativa. É a primeira vez que o sindicato realiza uma homenagem para as guerreiras do dia a dia. Então surgiu uma ideia de estar assim, uma forma de estar homenageando as mulheres. Porque já visto que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, aí a gente viu uma forma de estar homenageando as mulheres que atuam no comércio. E não só no comércio, mas que faz faculdade, ou seja, o que for, a gente abriu para essas mulheres que estarem participando com a gente. Muitas das vezes a mulher está lá trabalhando e vê-se como esquecida, né? Não tem ali um evento que é para mulher, né? Aí a gente decidiu, tá? Falando, não, vamos fazer uma coisa para a mulher, para ela se sentir valorizada e lembrada, né? Sônia Arantes, advogada, foi uma das convidadas do dia para repassar algumas dicas e orientações consideradas fundamentais para as trabalhadoras. O mais importante dessa palestra é conscientizar as mulheres das suas condições de trabalho e trazer o homem para a responsabilidade, para assumir as responsabilidades do lar em conjunto e em colaboração com a mulher. Para que assim ela tenha mais disponibilidade para os estudos e para aprimorar suas habilidades e estar mais preparada para competir no mercado de trabalho. A mulher sofre muita discriminação no trabalho, normalmente uma discriminação velada que não é percebida nem mesmo pela mulher e feita às escondidas. E para isso é bom, importante que a mulher tenha consciência para que saiba detectar quando é que isso está acontecendo. O que ela tem que fazer, muitas vezes, é procurar o sindicato, que o sindicato vai dar o apoio para ela e vai orientá-la. Ou então procurar diretamente a justiça do trabalho, o que é mais difícil, porque essa é uma matéria muito subjetiva, complicado de fazer prova. Normalmente essa discriminação e o assédio é feito a portas fechadas, a prova é mais complicada. Mas o mais importante é que ela não tenha medo e divulgue, porque o agressor, se ele fez isso uma vez, ele fará muitas outras com certeza. E a partir do momento que a mulher se encoraja e denuncia, provavelmente ela vai estar impedindo ações dessa mesma natureza no futuro. O grupo é novo. O sindicato existe desde 2014 e representa todos os colaboradores do comércio de Caratinga e Inhapim. Ao todo, são 7 mil afiliados e 129 associados. O sindicato comercial da cidade de Caratinga começou simplesmente com a ideia fixa de a gente querer fechar os mercados aos domingos, mas a gente viu que é muito maior do que isso, é gerar emprego na cidade e fazer eventos, trazer informações para a cidade de Caratinga. E com a ajuda da federação podemos fazer esses eventos maravilhosos, para poder estar informando os comerciários aqui de Caratinga o que acontece no mundo lá fora, nos limites da cidade de Caratinga. O sindicato hoje vem cumprir o papel dele de representar toda a categoria. Então nós temos essa obrigação de estar representando os trabalhadores no comércio da cidade de Caratinga e de Inhapim. E tentamos fazer isso com a maior clareza possível, trazendo informações, trazendo cursos, palestras, informações essas necessárias para que a população entenda o verdadeiro valor do ser humano, o verdadeiro valor da pessoa trabalhadora. Maria das Graças Pereira trabalha no comércio de Caratinga há mais de 35 anos. Ela comenta que antes da criação do sindicato, ela não sabia dos direitos e deveres dela. Assim como também não sabia a quem procurar para esclarecer as dúvidas. Agora nesses dois anos que eu estou vindo para onde está ainda essa contribuição que é descontada no nosso salário, através do Jair, do Gregório, do Willis, os demais componentes da equipe, nós temos médico, nós temos dentista. Então eu sei a transparência que é o serviço desses meninos. Então eu gostaria que as pessoas que não se associaram ainda, associam, que isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria e é bom para nós mesmos. Nós nunca tivemos um evento igual nós tivemos hoje. Eu tomei conhecimento de muitas coisas nessa palestra hoje, coisas que já aconteceu comigo e eu não sabia que estava acontecendo. Então eu peço a todos os comerciários de Caratinga, que ainda não se associaram no sítio comercial para associar, que é uma coisa boa para todos nós.